Câmara Municipal de Bauru, 28 de novembro de 2024, moção de aplauso, uma boa tarde a todos. Estamos dando início às entregas de moções de aplauso desta quinta-feira. A primeira moção de aplauso é oferecida pelo vereador professor Massa, a empresa Locam Máquinas e Equipamentos, pela excelência de suas atividades no segmento de locação de máquinas e equipamentos para indústrias e comércio e construção civil de Bauru e região. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Com a palavra, o autor da homenagem, o vereador Massa. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos, a imprensa presente, a equipe de assessoria e as homenageadas, Maria Dirce, Ângela, e como colaborador, o Leonardo. Senhor presidente, gostaria muito de agradecer ao senhor pela presença. Eu sei que hoje é um expediente especial e a gente contou com a sua presença magnífica aqui e não tão somente a sua presença, como também da assessoria que se encontra aqui, brilhantando também essa homenagem. Eu gostaria de explicitar a todos os presentes o porquê dessa homenagem à Locam Máquinas e Equipamentos. A Locam, eu a conheço desde quando ela iniciou suas atividades em Bauru aqui, em meados de 1990, quando ainda estava longe o que ela, na verdade, está fazendo hoje pelo bem da construção civil, com a gama de máquinas e equipamentos que ela pode oferecer às construtoras, às incorporadoras e aos construtores de residências de alto padrão, de médio, de padrões menos requintados, mas ela tem tudo pronto quando antigamente era tudo manual. na pessoa do senhor Arlindo Canô e da dona Maria Dirce, senhor Arlindo, engenheiro metalúrgico formado pela Universidade de São Carlos. E eu, desde quando eu entendi que a Locam nasceu, eu fui beneficiado pelas máquinas e pelos equipamentos que eles nos ofereciam. Apenas para citar um exemplo, o senhor Arlindo foi o idealizador do que a gente chama de escoras de laje. Na época, eram varas de eucalipto que nós cortávamos no comprimento do chão até a laje, e o senhor Arlindo, com toda a paciência e, acima de tudo, a humildade dele, ele colocou um cano com uma rosca e as escoras, então, passaram a ser utilizadas não tão uma vez, mas várias vezes com a regulagem de obra para obra, onde as lajes seriam diferentes. E daí, com o pioneirismo dele, ele seguiu em frente. Hoje, a rigor, nós temos tudo o que a gente imagina que uma construção precisa, em termos de equipamento para ter o conforto. E as máquinas maravilhosas, que alcançam alturas inimagináveis, não é, Ângela? Coisas assim de quatro, cinco andares, onde antigamente a gente tinha que pendurar ou pela corda, por corda, ou fazer escadas emendadas e poder subir, gerando insegurança, instabilidade, perigos e, hoje, todo esse conforto. Então, eu gostaria, senhor presidente, se o senhor me desse a licença, só para eu poder ler o contexto da moção. Senhor presidente, soluções inteligentes, econômicas e com segurança total. Assim são as linhas profissionais, pesadas, que a Locam Máquinas e Equipamentos disponibiliza aos seus clientes. A Locam Máquinas e Equipamentos é especializada em locação de andames multidirecionais, tubulares industriais, fachadeiros, tubo com abraçadeiras e escoramento metálico. Tudo isso, aos presentes, uma rápida explicação. Se essas peças, esses equipamentos não existissem, seguramente nós teríamos colocado em risco a vida de muitas pessoas e muitos acidentes poderiam ter ocorrido. Hoje, eu asseguro que, pelo que eu conheço dentro da minha formação e dentro do que eu conheço da linha de produtos e equipamentos que a Locam pode oferecer, uma segurança absoluta, tanto quanto a norma brasileira, a BNT, quanto a vigilância sanitária e quanto também ao CREA, que é o órgão que supervisiona as obras e os engenheiros. Desculpe, nesse sentido, praticamente todas as empresas, construtoras, incorporadoras e órgãos públicos, além de pessoas físicas que construíram ou reformaram prédios e obras, já se beneficiaram dos equipamentos da Locam. A Locam Máquinas e Equipamentos surgiu em 1990, na cidade de Bauru, e graças ao pioneirismo do engenheiro Arlindo Massararo Cano, idealizador da empresa que continua expandindo suas instalações e diversificando os serviços prestados a cada ano que passa. Atualmente, a Locam é mais do que uma empresa. É uma marca e uma grife para a Bauru e região, pois disponibiliza equipamentos autênticos e únicos dentro de sua empresa. A diretora é constituída pelo engenheiro Arlindo Massararo Cano, a senhora Maria Dirce Soares de Campos Cano, Josi Campos Cano e Ângela Mieco Campos Cano, a senhora Maria Dirce, aqui presente, e a senhora Ângela também. Bom, como a visão e profissionalismo de modo a satisfazer aqueles que precisam de atenção a todos os clientes com carisma e cuidados necessários de modo a satisfazer quem procura seus equipamentos e serviços. Fazendo um parênteses aqui, eu presenciei o senhor Arlindo, nos idos dos anos 90, ele mesmo carregando, descarregando as peças de máquina, certo, Ângela? Dona Maria Dirce. E isso fez com que a empresa chegasse onde ela está. Hoje, a Locam deve estar com quanto? Três unidades? Eu sei que tem uma na Nossa Senhora de Fátima, não é? São quatro unidades. Nossa, eu já estou atrasado no tempo, para mim tinha três só aqui. Bom, portanto, nesse momento, homenageamos uma empresa que atende a milhares de clientes em Bauru e região, colaborando para que o segmento sempre tenha uma produtividade acima do esperado, com qualidade, agilidade e economia, além de segurança e tranquilidade aos profissionais que usufruem de suas máquinas e equipamentos. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à Locam Máquinas e Equipamentos, pela sua excelência nas suas atividades no segmento de locação de máquinas e equipamentos para indústrias de construção civil de Bauru e região. Sala Benedito Moreira Pinto. A data da concessão da moção, em 11 de novembro de 2024. Carlos Massaí de Ocubo, vereador em exercício. Senhor presidente, é isso que eu gostaria de citar. Ok. Agora eu passo... Não, não. Ah, desculpa. Estou furando o protocolo aqui. Gostaria de fazer a entrega da moção de aplauso para as diretoras da empresa. Parabéns, Ângela. Parabéns, Maria Dirce. Bom, seguindo o protocolo aqui, como não há nenhum vídeo a ser exibido, então, agora, com a palavra, a empresa homenageada, mas aí vamos ver quem vai falar. A Ângela fala, não é? A Ângela, ou a mamãe ou a filha. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aqui a presença de todos. É uma honra enorme estar aqui recebendo esse prêmio, esse reconhecimento da cidade. A gente só está aqui graças a essa cidade, que é tão pungente, que confiou no trabalho do meu pai. Ele fundou essa empresa em 1990. Ele foi pioneiro. Quando ele veio para Bauru, eu me lembro, era pequena. Não existia esse serviço de locação de andames. Era como o professor falou. Era feito com pau. Os andames eram emprestados. Ele desenvolveu esse mercado, esse segmento. E hoje é um segmento conhecido, é uma tendência global. Mas ele teve muita coragem, muita ousadia, muita vontade de fazer esse sonho virar realidade. E ele, com o auxílio da minha mãe, fundaram essa empresa, que tem quase 35 anos, com muito suor, muita batalha, muito esforço. Então, a gente fica realmente emocionado em receber esse reconhecimento. E hoje a Locam, ela não atende só Bauru. Ela atende toda a região e vários estados. A gente tem presença física no Paraná, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Minas e todo o estado de São Paulo. Hoje a gente tem uma base grande de clientes, sólida, porque vocês acreditaram no trabalho de um engenheiro que veio de São Paulo fazer esse sonho virar realidade. Hoje a gente conta com mais de 50 colaboradores. E é uma família lá dentro. E todo mundo trabalha com muito empenho, com muito amor, com muita paixão, para que a gente continue prestando esse serviço de segurança, de inovação, de tecnologia. A Locam conta com princípios e valores que pautam a nossa atuação. É a segurança, em primeiro lugar. A gente veio para trazer segurança, para evitar acidentes de trabalho. O segundo é o comprometimento. A gente cumpre com o que a gente promete. A gente entrega realmente aquilo que a gente se comprometeu a entregar. A gente tem paixão pelo que a gente faz. A gente é apaixonado mesmo. Cada cliente, para a gente, é uma história. A gente trabalha cada projeto especificadamente. A gente também fala sempre a verdade. A gente tem comportamento ético. E nós somos leais aos clientes, aos nossos colaboradores. Aquilo, para a gente, é muito mais do que uma empresa que dá lucro. Aquilo lá é realmente um sonho que foi do meu pai. Hoje é um sonho nosso, de toda a família Locam. E a gente está aqui para servir essa comunidade que confiou e confia no nosso trabalho. Então, a gente recebe essa moção com muita gratidão e humildade. A gente agradece todo mundo que confia no trabalho dessa empresa, que foi fundada e todo dia se renova com muita paixão, com muito carinho. Porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, a gente está aqui para fornecer soluções para a sua obra, para a sua reforma, para a sua empresa. É isso. Eu queria agradecer muito por esse reconhecimento. Obrigada. Ela está envergonhada. Mas essa mulher aqui, eu vou contar a história dela. Não foi só o meu pai que carregava a caminhão. Eu me lembro dela raspando as peças de andame que voltam da obra com concreto. Ela raspava, ela carregava. A Locam foi construída desse jeito. Era de noite, eles tinham que fazer carga, a gente ficava em casa esperando eles carregarem os caminhões. É assim, barrendo o chão. E essa que é a história dessa empresa. Então, uma sala de palmas para ela, que foi uma guerreira. Obrigado, senhor presidente. Bom, seguindo o cerimonial, nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrado essa moção de aplauso às 14 horas e 51 minutos. Muito obrigado, professor Massa. Muito obrigado aos homenageados que aqui estiveram. Obrigado a todos.